Como você pode ver, o projeto é bem interessante. Professora, qual tipo de ração influencia mais na obesidade canina? Então, é importante que a gente estipule não só a quantidade que eles devem ingerir em quilocalorias, mas também escolha uma ração adequada. Então, deve ser uma ração hipocalórica, uma ração com baixo teor de gordura, com bastante proteína, com carboidratos moderados. Então, existem várias ações no mercado para essa finalidade, para tratar cães obesos, e as também denominadas de rações light. Existem algumas diferenças entre elas, aí cabe ao veterinário também, na hora de selecionar e prescrever, avaliar direito a composição dessas ações, para ver quantos por cento tem de gordura, proteína, quantas quilocalorias por 100 gramas de ração. Então, a palatabilidade da ração, isso também influencia. Às vezes, uma ração é pouquíssimo calórica, mas ela não é palatável. O animal não come e fala, ótimo, vai emagrecer mais rápido, mas aí não emagrece de uma forma saudável. E pior, o proprietário desiste, né? Porque ele vê que o animal não come, ele acaba dando outra coisa. Doutora, quais as parcerias? Quais parcerias foram firmadas para trocar esse projeto? É, esse projeto só pode ser realizado, né? Porque nós temos o apoio científico da Unisa, e também o apoio financeiro de uma empresa de ração, que é a Total Alimentos, que gentilmente está nos fornecendo toda a ração, que o proprietário recebe gratuitamente por um período de três meses, e além dos custos com exames laboratoriais também. Os proprietários, então, eles ganham os exames laboratoriais antes e ao término do tratamento, e também a ração para um período de três meses. E a ideia também de fazer essa parceria é que é uma ração que é até mais acessível também, do ponto de vista financeiro, porque o interessante, a gente quer tentar incentivar esses proprietários para que deem continuidade ao tratamento, porque três meses só, na verdade, é pouco tempo. O ideal é que ele ficasse uns seis, oito meses com essa ração, para depois, de repente, migrar para uma outra ração, mas sempre acompanhando, fazendo os cálculos de quanto ele deve comer, não deixar a ração à vontade, né? Então, essa coisa de não só escolher o alimento ideal, mas também estipular quanto ele vai comer. Pode comprar a melhor ração do mundo, a mais cara, mas se ele deixa disponível o dia inteiro, ele vai comer mais e vai engordar do mesmo jeito. Ou seja, o excesso, né? O excesso de alimentação. Então, é a qualidade do alimento e a quantidade também. Doutora, eu acho que é uma curiosidade de todos, assim como minha, qual a diferença entre a obesidade humana e a obesidade de cães? Canina. É, na verdade, talvez seja mais fácil perguntar quais as semelhanças, né? Então, a obesidade, de uma forma geral, tanto em cães, gatos, seres humanos, a principal causa ainda é o excesso de alimentação, né? Então, você tem um ganho de peso ou quando consome mais do que deveria ou quando gasta menos. E aí, geralmente, nós temos os dois problemas, tanto na população humana quanto na canina, que é o que? O excesso de alimentação ou alimentos inadequados, né? Alimentos calóricos, que são os mais palatáveis, os mais gordurosos e o sedentarismo. Então, são dois fatores que junto não combinam muito bem. Então, a gente percebe que cães que vivem, às vezes, em apartamento, ou que são de proprietários mais idosos, que andam menos, passeiam menos, tendem a ser mais obesos, né? Então, tem essas diferenças. O exercício também está relacionado. Sim, nós indicamos também no projeto, nós temos alguns locais que nós conhecemos, que nós usamos os telefones, a pessoa fica à vontade de procurar ou não, para tentar fazer atividade física. Existem academias para cães, né? Hoje em dia. Então, é lógico que isso acaba tendo um custo. Mas, para quem não tem condição financeira, também não tem problema nenhum. A gente orienta a fazer caminhada, né? Diariamente, desde que o proprietário possa também fazer isso. Ou pagar um passeador, ou brincar, né? Então, a gente tenta oferecer várias possibilidades, porque a atividade física, sem dúvida nenhuma, ela é extremamente importante para a perda de peso. Vamos falar sobre os resultados de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho. Fale um pouquinho para a gente. É, esse projeto, ele está em andamento, tem mais ou menos uns dois meses só. Então, ainda nós temos até o final do ano, para concluí-lo. Mas, está sendo bem interessante que, nesses primeiros dois meses, os cães que já fizeram esses dois retornos, eu posso dizer, é lógico que são resultados parciais. A gente ainda não completou o N total, né? Da nossa casuística. Mas, mais de 50% desses animais já perderam peso. Então, a gente percebe que o proprietário fica extremamente feliz, satisfeito, que o animal teve essa perda de peso inicial e isso dá mais ânimo para ele para continuar. Então, tem alguns que realmente, às vezes, têm mais dificuldade. E também tem que levar em consideração quanto o proprietário, de fato, está conseguindo fazer tudo aquilo direitinho, né? Se não está com dó, de repente não dá um pedacinho de pão, um petisquinho, uma bolachinha. Ou seja, isso também depende muito do proprietário. Sim, depende muito. É o que nós falamos, né? Nós tentamos descartar doenças que causem obesidade, para daí sim a gente poder cobrar do proprietário. Falar, olha, esse animal tem obesidade primária. Portanto, desde que ele faça a dieta direitinho, você consiga associar um pouco de atividade física, a princípio não teria motivos para ele não perder peso. Ou pelo menos tem que manter. O que não pode é ganhar no meio do projeto. Nós tivemos um caso que ganhou pouco de peso durante o projeto. E aí a pessoa já foi chamada a atenção. Porque pode até, eventualmente, não perder, mas ganhar não pode, né? Então, a gente precisa muito dessa cumplicidade também dos proprietários. E geralmente o proprietário, ele admite que o cão está obeso? Geralmente não, mas as pessoas que têm nos procurado são pessoas que estão, de fato, interessadas e decididas, preocupadas a tratar seus animais. Porque muitas não tinham nem conhecimento que o animal, naquela porcentagem de obesidade, já poderia ter uma discreta hiperglicemia, que é o aumento da glicose sanguínea, ou que pudesse ter triglicérides aumentados, ou que fosse hipertenso já. Então, nós mostrando, né, mostrando também essas alterações metabólicas que o animal já está apresentando, é uma forma também de alertá-los para o tratamento. A partir desse momento, existe um risco de morte do animal, quando ele chega a um nível de... Morte a curto prazo, não, né, mas a longo prazo, com certeza, né. Uma das principais queixas é problema locomotor, então, diminui a qualidade de vida do animal, ele se cansa mais fácil, ele é mais intolerante ao calor, ele já não quer mais passear e fica mais sedentário, ganha mais peso. Preguiçoso. Preguiçoso, dificuldade respiratória, aí, assim, perigoso, né. Então, tem animais já hipertensos, com falta de ar, né, que fica com a respiração muito ofegante, e outras complicações de deslipidemia, diabetes, etc. Então, a longo prazo, com certeza, é bastante deletério. Então, para aqueles que amam o seu cão e querem que ele viva um pouquinho mais e viva bem, participe do projeto, né. Com certeza, participe do projeto. Doutora Viviane, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas antes, eu gostaria que a senhora deixasse uma dica para aqueles proprietários de cães que estejam com problema de obesidade, como fazem para procurar esse projeto? Ah, interessante. Então, como eu falei, nosso projeto ainda vai estar em andamento até, provavelmente, o final do ano, né, nós temos ainda alguns números ainda de vagas aí para o projeto, então, quem tiver interesse, pode, ao invés de ir diretamente já na UNISA, é melhor enviar um e-mail, né, para projetobesidade.hotmail.com Só mandar um e-mail falando que ficou sabendo do projeto de pesquisa, que está interessado em participar, que aí os meus alunos, né, os meus orientados, eles respondem esse e-mail e agendam uma avaliação clínica inicial e se estiver tudo ok, ele vai poder participar. E caso não queira participar do projeto, procure um médico veterinário também. Maravilha. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom o nosso papo. Uma oportunidade para a gente poder divulgar nosso trabalho, né? Obrigado mesmo. O programa Informes fica por aqui e está de volta a semana que vem com mais um assunto atual. Não perca! O programa Informes fica por aqui e está de volta a semana que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto